Endosterol Quando um homem atinge 50 anos, ele possui uma chance de 75% de ter uma próstata aumentada e 33% de ter câncer de próstata. Conforme a idade avança, esses números continuam a agravar-se. É um fato aceito por médicos que, um homem a certa idade, terá algum tipo de problema de próstata. Estes problemas, no entanto, não são inevitáveis. Há seis principais causas de problemas de próstata. Desequilíbrios hormonais, câncer, deficiência de zinco, intoxicação para o cádmio, calcificação e infecção. Nesta apresentação, discutiremos cada um desses seis problemas em detalhes. E em seguida, para cada problema, mostraremos que ingredientes naturais são mais eficazes. O ideal é um produto que abranja todos os problemas citados. E esse produto é o endosterol, o melhor produto disponível para a próstata. Agora vamos falar sobre desequilíbrios hormonais e câncer. Como estes dois problemas estão intimamente relacionados? Até seus primeiros 30 anos, um homem produz testosterona mais do que o estrogênio. Sim, você ouviu direito. Os homens produzem estrogênio. Isto é natural. Homens produzem estrogênio. E as mulheres produzem testosterona. Homens produzem mais testosterona e as mulheres mais estrogênio. É esta predominância de um hormônio sobre o outro, a responsável não apenas pelas diferenças entre os órgãos masculinos e femininos, mas também as diferenças das personalidades. Com o avanço da idade, o homem tende a produzir cada vez menos testosterona. E mais estrogênio. A partir dos 34 anos, um homem passa a produzir mais estrogênio do que testosterona. Isso se chama inversão hormonal. Este processo acelera com o avanço da idade. E aos 60 anos, ele produzirá duas vezes mais estrogênio do que testosterona. E 12 vezes mais aos 90 anos. A andropausa, que é a versão masculina da menopausa, fica mais evidente aos 50 anos. Mas o processo realmente começa por volta dos 30 anos de um homem. Uma inversão hormonal pode aparecer de muitas maneiras. No mundo dos esportes, o desempenho de um homem começa a cair. Por isso, não se vê muitos atletas profissionais acima dos 40 anos. Há uma diminuição no tamanho e tonificação dos músculos. E a gordura começa a acumular-se. No mundo dos negócios, um homem pode começar a perder sua vantagem competitiva. Nos relacionamentos, ele se torna mais passivo. Em geral, o homem se torna mais sensível e menos agressivo. Torna-se, então, mais feminino. Independentemente de como você se sente sobre os efeitos dos hormônios femininos em sua personalidade, o corpo masculino não gosta disso. Em particular, esta inversão hormonal se desenvolve malevolamente na próstata. Para entender como a inversão hormonal afeta a próstata, precisamos compreender como ocorre o processo hormonal. Inversão hormonal, ou o domínio de estrogênio sobre testosterona no homem, é devido a três motivos. Em primeiro lugar, enquanto um homem envelhece, ele produz menos testosterona. Em segundo lugar, algumas de suas testosteronas começam a se transformarem de hidrotestosterona, ou DHT. Isso acontece deliberadamente, devido a uma enzima chamada 5-alfa-redutase, cujo trabalho é converter a testosterona boa em sua contraparte má, a DHT. É justamente a DHT a principal causa de perda de cabelo e aumento da próstata. A terceira causa de inversão hormonal é um pouco mais bizarra. Há uma enzima no corpo do homem, chamada aromatase, cuja função é converter a testosterona em estrogênio, e não qualquer tipo de estrogênio, porque na realidade existem três tipos de estrogênio. Esta enzima aromatase transforma a testosterona na mais poderosa das três formas de estrogênio, chamado estradiol. O homem, ao envelhecer, produz menos testosterona, e essa pouca quantidade produzida pelo seu corpo é em seguida transformada em DHT-estradiol. A DHT causa calvície e feminização do corpo e da personalidade. O estradiol provoca câncer, e mais especificamente, o câncer de próstata. Tratamentos médicos Um aumento da próstata ou câncer muitas vezes deixa os homens incapazes de fazer sexo novamente. Assim, nós homens precisamos aumentar a produção de testosterona, bloquear as enzimas 5-alfa-redutase e aromatase, e encontrar uma forma de lidar com uma próstata que já se tornou cancerosa. A medicina alternativa identificou muitos ingredientes naturais que podem nos ajudar a fazer isso. Mas os melhores são o beta-citosterol e o ácido elágico. O beta-citosterol suprime a 5-alfa-redutase e a aromatase, e assim ele lida corretamente com a DHT e com o estrogênio. E o ácido elágico destrói as células cancerígenas. O termo técnico para isso é aptosis. Sempre que há uma célula cancerosa, nosso DNA aciona o mecanismo de autodestruição. Infelizmente, algumas células de câncer fazem o bloqueio desse sinal. Estas são as células que vão crescer e formar os tumores. O que o ácido elágico faz é reativar o sinal de autodestruição nessas células cancerosas. O ácido elágico funciona para todos os tipos de câncer. Mas estudos mostram que é particularmente eficaz para o câncer de próstata e mama. O que devemos fazer? Sair e comprar alguns beta-citosterol e ácido elágico? Primeiro, você precisa de uma fonte concentrada de beta-citosterol. E até mesmo a Serenoa Repens, planta reconhecida como uma das melhores fontes de beta-citosterol, contém partes de 333 de beta-citosterol por milhão. Para obter 1 grama de beta-citosterol da Serenoa Repens, você precisará ter mais de 6,5 kg de frutos. Além disso, beta-citosterol é muito mal absorvido por via oral. Menos de 5% do que você ingere pela boca cai na corrente sanguínea e, em seguida, menos do que isso é absorvido pela próstata. O ácido elágico é encontrado em framboesas e romãs. Mas, mais uma vez, temos o mesmo problema com absorção e concentração. A menos que você tenha a capacidade digestiva de um gorila e passe o dia todo comendo frutos de Serenoa e framboesas, é preciso obter uma fonte concentrada de beta-citosterol e ácido elágico. Assim, os primeiros dois ingredientes que escolhemos para colocar no endosterol foram formas concentradas de beta-citosterol e ácido elágico. Tudo bem. Há de se tomar cuidado com os primeiros problemas, inversão hormonal e câncer. Vamos passar para o número 3. A terceira causa de problemas de próstata é a deficiência de zinco. Uma deficiência de zinco não só faz com que a próstata opere de forma menos eficaz, mas também pode causar o seu aumento. Diferentes órgãos do corpo requerem diferentes elementos. E, para a próstata, zinco é o elemento necessário. Um exemplo disso é o bócio. Ele é um aumento da glândula tireoide no pescoço, devido a uma dieta deficiente em iodo. Obviamente, isso não é muito visto nos países desenvolvidos, onde o iodo é adicionado ao sal de cozinha. Órgãos individuais, ou glândulas, têm requisitos específicos de minerais, e quando eles não obtêm o que precisam, o mau funcionamento pode aparecer. Assim, o aumento da próstata pode ser considerado bócio da próstata. Infelizmente, o zinco não é adicionado ao sal de cozinha como iodo. Uma vez que o zinco se torna mais difícil de absorver com a idade, temos como consequência a deficiência de zinco generalizada. Tendo em mente que precisamos não só de suplementos com zinco, mas entregá-lo ao corpo de uma forma altamente absorvível, o terceiro ingrediente do endosterol é extraído da abóbora, a qual é rica em zinco biodisponível. A quarta causa de problemas de próstata é a toxicidade do cádmio. A toxicidade deste elemento realmente está relacionada à deficiência de zinco, no sentido de que níveis baixos de zinco podem causar a toxicidade do cádmio. O cádmio é um metal pesado tóxico, comumente encontrado em zinco. E aí Obrigado.